Música Olá, bom dia, estamos em Porto de Molas Vou falar com o senhor Ricardo Calado Então, para a Radical, como é que surgiu aqui o grupo de amigos dos casos de Porto de Molas? Ora, bom dia, então é assim juntámos aqui dois amigos começámos os dois amigos fazer um grupo para tirar os carros da garagem e estávamos em mês de confinamento fizemos um grupo no Facebook tem vindo a crescer mês a mês este é mensal, é o primeiro domingo de cada mês e estamos a gostar e este é um grupo de amigos é a poeirinha que não sei Música 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 Música